Pau Melissa Mário Bonfilho, meu amigo, um dos maiores empresários do Brasil aqui Com a esposa e a família assistindo o Raul Gil Obrigado, Mário Você sabe das coisas É um prazer tê-lo aqui E eu fico muito honrado com a sua presença Da esposa, da família, da cunhada, que é irmã, que é Cunhada também Obrigado, irmã, amiga, obrigado, viu É a pessoa que conhece Pra vir no programa Raul Gil diz assim Eu vou lá Porque não vai em qualquer programa não, hein Você canta o que hoje? Vou cantar uma música da Sonaieto, hein Mena, If You Like a Woman Música Maestro Let's go, girls Come on I'm going out tonight I'm feeling all right Gonna let her hang out Gonna make the noise Really raise my voice Yeah, I wanna scream and shout No beat you nations Make your own nations Get a little of a lie Ain't gonna act so early They could cry I'm only wanna have a good time The best thing about a beaded woman Is the break I need to have a little pardon Música I feel like a woman The girls need a break tonight We're gonna take the chance to get on all the time We don't need romance, only wanna dance You wanna let her hang it down The best thing about being a woman Is that correct, I need to have a little bonnet Oh, oh, oh I'm totally crazy I can't believe it Men's church, church, church Oh, oh, oh Read the wire You and the inside Oh, oh, oh Get the action Feel the attraction Turn my head to the dead Oh, oh, oh Wonder me how to feel the way I feel Man, I feel like a woman Can't believe it Can't believe it I feel like a woman Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Música Música Melissa Gostei Prateado gostou Gostei, gostei Música